Olá, sejam muito bem-vindos a mais um EpoSol em Ação. Hoje vamos falar sobre incubadoras sociais. Assim como as incubadoras e aceleradoras que oferecem apoio para startups que estão se lançando no mercado, o Brasil também conta com mais de 100 incubadoras sociais em universidades do país para dar assistência a empreendimentos econômicos solidários. A ideia é promover o bem-estar social, geração de emprego, renda e oportunidade de desenvolvimento para quem precisa de ajuda para alavancar seus negócios. Quem conta mais a respeito sobre esse assunto para a gente é Felipe Ador, diretor do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, o NIDES da UFRJ e o coordenador da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos de Economia Solidária, a IntecSol, da UF de Volta Redonda, Luiz Henrique Abegão. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Eu vou começar a nossa conversa então com o Felipe. Felipe, conta um pouquinho para a gente como que surgiu esse trabalho dentro da UFRJ, como que funciona na prática esse trabalho de vocês junto com os alunos. Obrigada pela sua presença. Priscila, eu que agradeço o convite, sempre um prazer trocar aí. O NIDES, na verdade, ele foi criado para articular vários grupos que trabalham na perspectiva da tecnologia para o desenvolvimento social e como parte dessa construção e parte dessa atuação, está essa atuação na assessoria e empreendimentos de economia solidária. Na verdade, a primeira incubadora de economia solidária do Brasil foi criada aqui na UFRJ em 96, incubadora de tecnologias cooperativas populares da UFRJ, do TCP, e desde então ela segue atuando e vários outros grupos foram se consolidando para fortalecer essa perspectiva de apoiar o Brasil solidário. E não só como uma forma de geração de trabalho e renda para as pessoas, mas também como um espaço de geração de conhecimento, como um espaço de aprofundamento, desenvolvimento da ciência, tecnologia e da inovação. Então, o NIDES vê essa atuação com o empreendimento de economia solidária como um espaço de construção de ciência, tecnologia e inovação. E, para tanto, também, a gente conta com o envolvimento e protagonismo importante dos nossos estudantes de graduação e pós-graduação, que nesses espaços tem uma formação, não só técnica, mas também uma formação crítica, cidadã, que faz uma reflexão, uma profundidade, uma importância da reflexão sobre o trabalho e da criação de alternativas para os trabalhadores e trabalhadoras no Rio. Agora, Felipe, os alunos de pós, de graduação também, que você disse que participam desse projeto, são de quais cursos? Como é que é feita essa triagem para a participação desse projeto? O NIDES fica no Centro de Tecnologia, mas ele tem essa perspectiva da interdisciplinaridade. Então, por um lado, a gente tem a perspectiva tecnológica como um pano de fundo, como um cerne nosso, mas com uma visão mais ampliada sobre a questão tecnológica e mais interdisciplinar. Então, se, por um lado, eu posso dizer que os nossos estudantes vêm de vários cursos, de várias engenharias, engenharia de produção, engenharia eletrônica, elétrica, engenharia ambiental, a gente também tem alunos de vários outros cursos, como administração, ciências sociais, letras, contabilidade. Então, acho que essa própria interação das várias áreas é também uma ferramenta de formação para esses estudantes que saem um pouco das suas caixinhas, que saem um pouco do ambiente que eles estão acostumados a atuar para ver outras abordagens, outras perspectivas. E a gente tem o nosso mestrado em tecnologia para o desenvolvimento social, também é um mestrado interdisciplinar, que conta com alguns engenheiros, mas também com profissionais de várias áreas, enfim, como as que eu citei aqui. E quais as áreas, na verdade, quais os projetos que vocês atendem, que estão aí nesse momento pipocando com vocês, para vocês ajudarem, que tenham participação aí desses alunos, quais são os temas principais aí que vocês estão relacionados? A gente tem uma... O NITES é composto por nove programas, então, tem várias temáticas, como energia alternativa, como beneficiamento de alimentos, cooperativa de catadores. A gente tem feito... Vou citar um ou outro, acho que a gente tem feito uma atuação muito sólida no estado do Rio de Janeiro, com coletivos de trabalho de assentamentos da reforma agrária, então, tanto apoiando o coletivo de produção, por exemplo, desenvolvimento de uma fábrica de farinha em Macaé, com apoio à produção de hortaliças no sul do Rio de Janeiro, em Piraí, e também o apoio ao espaço de comercialização. A gente tem, por exemplo, feito uma assessoria importante ao Armazém do Campo, que é um espaço de comercialização de produtos agroecológicos que fica na Lapa, voa Mente Sá, e que, enfim, a gente faz assessoria na gestão, gestão de estoque, na questão da comunicação. Então, tem vários trabalhos que a gente vem desenvolvendo nesse campo da produção e comercialização de alimentos, que também foi uma coisa que, no período da pandemia, cresceu muito essa demanda por produtos agroecológicos, por entregas em casa. Então, a gente conseguiu, de alguma forma, aproveitar esse momento para contribuir nessa assessoria e o fortalecimento dessas coletivas de produção e de comercialização. E, Felipe, como que é esse contato entre o projeto, você citou aí a reforma agrária, a questão de catadores recicláveis, enfim, como que é esse contato desses projetos do mundo exterior da universidade para chegar nesse apoio da universidade? Como que é feito esse contato, essa ligação para vocês prestarem todo esse apoio e toda essa estrutura? É, isso, na verdade, tem diferentes origens, diferentes formas de iniciar esse processo. A maioria das vezes, é uma demanda que chega, algum ator organizacional, movimento social, ou então algum trabalhador que, por intermédio de alguma pessoa, chega ao NID, chega aos nossos programas para tentar solicitar essa contribuição. Às vezes, também tem a própria intermediação dos estudantes, um estudante que mora no território, conhece alguma experiência, e, a partir disso, faz uma ponte. E o que a gente busca, independente de como se originou, o que a gente busca fortalecer nesse processo é uma maior organização do território e dos atores do território. A gente já teve projetos importantes, por exemplo, de geração de Renascimento na Cidade de Deus. E o que a gente busca, metodologicamente, construir é um processo de criação de autonomia dessas experiências, sabendo da importância e do papel da universidade de fazer esse trabalho de assessoria. Acho que isso é uma atuação importante, não tirando esse nosso compromisso, mas também fazendo com que esses empreendimentos solidários cada vez mais consigam se organizar, se gerenciar e planejar a sua produção, planejar a sua comercialização como uma forma de... E, portanto, a gente tem a perspectiva de buscar o impacto no território, não só o benefício econômico de um empreendimento, mas o impacto no território, e o fortalecimento da articulação das organizações sociais naquele território. Isso que a gente vê como pilares importantes para um processo de transformação social de longo prazo. que não fique o tempo dependente da universidade, dependente dos atores externos, mas um processo que tem uma perspectiva de criar maior autonomia e capacidade de transformação da sua realidade. Como você falou, a intenção dessas incubadoras também do trabalho de vocês é chegar a várias áreas, porque os projetos estão espalhados por todo o Estado, e aí que entra o Luiz Henrique Abegão, que acho que é bacana ele falar, porque ele atua lá na UF de Volta Redonda, então é mais uma área que está sendo impactada positivamente por esse projeto. Abegão, obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Eu queria que agora você falasse um pouquinho de como funciona o projeto de vocês dentro da UF, Incubadora Tecnológica de Empreendimento de Economia Solidária, mais conhecida como Intexol. Isso, Priscila. Eu também agradeço o convite para participar aqui com vocês. Então, a Intexol tem início em 2014 a partir de um edital do CNPq, um edital de um programa nacional que a gente tem de apoio a incubadoras, o Proninq, que em 2013 teve um edital da CNPq para a criação de novas incubadoras. E aí tivemos essa oportunidade de apresentar uma proposta e fomos contemplados, iniciamos o trabalho em 2014. Mas, na verdade, esse trabalho da incubadora em Volta Redonda, ele tem como antecedente, na verdade, todo um trabalho que era feito antes a partir da ação extensionista mesmo, que a gente desenvolvia já no território, em dois sentidos. Tanto nessa assessoria direta, alguns empreendimentos vinculados a uma iniciativa da prefeitura, que era o Centro de Inclusão Produtiva, então a gente trabalhava principalmente com produção de alimentos e com a questão do artesanato. Mas a gente percebeu que, na verdade, ali na região, a questão da economia solidária em si ainda era pouco articulada. Então a gente começou também, em paralelo, um trabalho de mobilização do próprio movimento de economia solidária, porque a gente entende, na verdade, que esse trabalho da incubadora ele depende também, ou melhor, faz parte do trabalho da incubadora essa aproximação com o movimento de economia solidária, e esse suporte para que esse próprio movimento de economia solidária ele se consolide. Então a gente começou um trabalho, antes da incubadora, propriamente dito, um trabalho de articulação desse movimento em nível regional. A gente organizou seminários de economia solidária, seminários regionais, ali no Médio Paraíba. Tivemos a oportunidade, inclusive, em função desse trabalho, de acolher a terceira conferência regional de economia solidária, que aconteceu na própria UF, em Volta Redonda. E todo esse trabalho, então, foi originando, em paralelo, à incubadora, como um projeto da universidade, mas também deu origem a um fórum municipal de economia solidária em Volta Redonda. Então a incubadora, na verdade, ela trabalha nessas duas dimensões, tanto na assessoria direta aos empreendimentos, mas no apoio, no suporte ao desenvolvimento desse movimento de economia solidária, porque a sustentabilidade, na verdade, dessas iniciativas, na nossa perspectiva, ela depende muito dessa capacidade de articulação desses empreendimentos em rede, porque o empreendimento de forma isolada, muitas vezes ele não consegue se sustentar, ele não consegue ter ali uma certa perenidade ali na sua atuação. Então, essa reunião dos empreendimentos, esse reconhecimento desses atores no território, isso auxilia muito. E, assim, uma outra questão que eu gostaria de destacar é que esse trabalho junto ao movimento também permite que a gente discuta no território políticas públicas específicas para a economia solidária. Então, assim, eu acho que esse é um movimento importante. E, Luiz, quais são os projetos que estão agora com vocês, que vocês estão realizando, quais áreas vocês estão atuando? Então, na verdade, a nossa atuação lá é também bastante diversificada, assim como o Felipe colocou na questão do NIDES. Nós temos um trabalho bastante forte com a questão dos catadores, e aí não só em Volta Redonda, mas também, de alguma forma, assessorando algumas cooperativas em municípios próximos, num trabalho em parceria com a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União e, mais recentemente, também com o Ministério Público do Trabalho. Então, são parceiros fundamentais nessa questão de exigir o cumprimento da Lei Nacional de Resíduos Sólidos nesses municípios, e entramos, então, com um suporte mais técnico para orientar essas cooperativas. Em Volta Redonda, nós temos três cooperativas de catadores. Além dos catadores, a gente tem um suporte para a galera do artesanato, para os empreendimentos de artesanato, de produção de alimentos, menos, mas também, porque Volta Redonda não tem uma coisa muito forte, mas a gente tem também uma atuação com a agroecologia, inclusive com o município de Pinheiral, que é próximo de Volta Redonda, é vizinho ali de Volta Redonda. Então, assim, é uma atuação bastante... É, tá certo. Eu vou precisar fazer um intervalo bem rapidinho aqui no nosso papo, mas você que está acompanhando a gente, não sai daí, não. A gente volta já, já.